Agora você internauta fica plugado com as informações do mundo, da TV e da fama. Famosos na web. Polêmicas quase fizeram Dudu Camargo ser demitido do SBT. Famosos na web, o seu canal de informação no YouTube. Dudu Camargo foi o assunto mais comentado da semana. Tudo começou quando o comunicador levou fora de Maísa, na última edição do programa Silvio Santos. No dia seguinte, o contratado do SBT se envolveu em um novo escândalo, onde um jovem afirma ser ex-namorado do apresentador. Para esclarecer tanta polêmica, Dudu esteve no A Tarde é Sua, onde causou novamente. O motivo foi o beijo que o apresentador deu em Sônia Abraão, apresentadora do Vespertino. Segundo informações do portal UOL, a imagem de Camargo acabou ficando arranhada no SBT e quase teve um desfecho trágico. Isso porque nos bastidores houve interesse tentando puxar o tapete de Dudu, tentando fazer com que ele fosse demitido por causa das polêmicas. A tentativa não deu certo, porém, Camargo está sobre a vigia da alta cúpula do canal. Se você gostou dessa informação e desse vídeo, dê um like agora. Inscreva-se no nosso canal Famosos na Web aqui no YouTube. Ative as notificações para receber tudo em primeiro lugar. Porque internauta informado é internauta plugado. Famosos na Web, a fama e a TV, a qualquer momento de volta, pra você internauta. Pra você internauta.